Tá com o fogão muito sujo? Tem uma receitinha que vai poder aí ajudar você a resolver esse problema de uma forma rápida. Se a situação do teu fogão tá precária, você precisa ter essa receita aí no seu caderninho, gente, porque amolece rapidinho aquela sujeira mais pesada, aquela gordura queimada, então você precisa saber, tá? Lembrando que essa receita pode ser feita tanto nesse tipo de fogão que vocês estão vendo, que é esse cooktop, como também pode ser feito naquele de quatro bocas inox, enfim, gente, pode ser feito em qualquer um. Inclusive no inox dá um brilho bem especial, com certeza você vai gostar. Pra iniciar, vamos retirar aqui as tampas da boca do fogão, que também estão numa situação bem precária, olha só. E você pode aí estar colocando já dentro da água com detergente pra ir amolecendo enquanto você começa aqui a fazer a sujeira. Dá uma olhada na situação da boca desse fogão. E sim, gente, você já começa jogando um pouquinho de soro fisiológico por cima do fogão, principalmente nos locais onde a sujeira está mais densa, mais pesada, onde tem gordura mais queimada, como por exemplo essa boca aí que eu falei pra vocês, que tá super queimada, gente. Vai amolecer e assim não vai te dar trabalho de limpar, tá? É uma dica pra você ter aí pra vida, pra você não ficar horas esfregando tentando limpar fogão. É uma forma rápida, eficiente, que vai deixar brilhando qualquer tipo de fogão. Agora que eu joguei aqui, gente, vou colocar também um pouco de detergente aqui por cima, podendo ser qualquer detergente de sua preferência. E geralmente, é... Geralmente eu deixo um tempinho, tá bom? Eu deixo tipo um, dois minutinhos e aí eu venho com a esponja. Só que hoje eu tô realmente com bastante pressa, então eu não deixei, não. Já passei tudo e já vim com a esponjinha passando também, gente. Vocês vão perceber, principalmente nas tampas, ou melhor, na boca do fogão, o quanto a sujeira sai com facilidade, o quanto amolece rapidamente e faz aí você ter muito menos trabalho. Olha só, à medida que você vai passando a esponjinha, você já vai vendo que aquela sujeira queimada vai saindo com muita facilidade. Sério, gente, eu tive aqui esse soro fisiológico em casa a vida toda, e eu não sabia que dava pra tirar tanta sujeira pesada com tanta facilidade. O mesmo caso, olha essa, gente. Com certeza, essa daqui é a mais precária. E dá pra você perceber pelo vídeo que sai facinho, tá vendo? Tá saindo tudo. E olha só, dá pra fazer isso também nos seus azulejos, tá? Vai isso também nos azulejos da cozinha. E agora é só fazer aquela finalização que a gente adora ver, e já dá pra perceber que vai ficar um brilho maravilhoso, e que toda aquela sujeira pesada já saiu. O resultado final é simplesmente incrível, gente. Em menos de três minutos, você consegue limpar o seu fogão, mesmo que ele esteja extremamente sujo, gente. Dá pra limpar e ter um excelente resultado, tá bom? E fica a dica, então, pra você que adora diquinhas de dona de casa. Olha esse resultado que fantástico. Ficou incrivelmente limpo do jeito que eu gosto. Já compartilha com aquela amiga que adora receitinhas de dona de casa, tá bom? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa o nosso like pra nos ajudar. E também se inscreve se for nova. Compartilha, beijos e que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Tchau, tchau.